Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Vós ouvisteis o que foi dito, Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Refletir sobre essa passagem do Evangelho é mergulhar em um ensinamento profundo e desafiador proposto por Jesus aos seus discípulos e, por extensão, a todos nós que seguimos seus ensinamentos. A mensagem central aqui é a subversão do padrão humano comum de amar apenas aqueles que nos amam e de tratar bem apenas aqueles que nos tratam bem. Jesus nos chama a transcender essas fronteiras estreitas e a amar até mesmo aqueles que nos prejudicam, a rezar por aqueles que nos perseguem. É um convite à verdadeira compaixão que não conhece limites, que não se fecha em círculos de afinidade, mas se estende a todos os seres, sem exceção. Ao nos desafiar a amar nossos inimigos, Jesus nos convida a uma transformação radical de nossos corações. Ele nos ensina que, ao agir assim, nos tornamos verdadeiramente filhos do Pai Celestial, que não faz distinção entre bons e maus, justos e injustos. Assim como o sol brilha e a chuva cai sobre todos, independentemente de sua natureza moral, somos chamados a espalhar o amor e a bondade indiscriminadamente. A pergunta retórica de Jesus sobre que recompensa teríamos se amássemos apenas aqueles que nos amam, nos faz refletir sobre a natureza do amor verdadeiro. Ele não busca recompensas materiais ou reconhecimento humano, mas é um ato de doação desinteressada, que enriquece tanto o doador quanto o receptor. Saudar apenas aqueles que nos são próximos ou familiares é algo comum entre os povos, mas Jesus nos chama a ir além, a realizar gestos de bondade, mesmo para com aqueles que não são próximos, que não são parte de nosso círculo social imediato. Ele nos convida a sermos extraordinários em nossas ações de amor e compaixão, diferenciando-nos da norma comum da sociedade. Por fim, o chamado à perfeição, a santidade, não é um ideal inatingível, mas um convite à plenitude do amor. Ao seguirmos os ensinamentos de Jesus e buscarmos amar como Ele amou, nos aproximamos cada vez mais da perfeição divina, refletindo a luz do Pai Celestial em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Assim, somos chamados a ser perfeitos no amor como nosso Pai Celestial é perfeito. A paz de Cristo e o amor de Maria Tia Alessandra E aí, povo de Deus, gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra. Tia Alessandra